A Líbia está a caminho da normalidade e, apesar da penúria de água potável e combustíveis, a população mostra-se calma e confiante no futuro. Os locais, outrora interditos pelo regime, são agora tomados de assalto por cidadãos que se sentem, enfim, livres e sem medo. Sob temperaturas a rondar os 40 graus e, já no fim do ramadão, a praia ganha uma animação nunca vista. Crianças e adultos saboreiam o primeiro verão sem Kadhafi e sem o regime sangrante do ditador e do seu clã. Este local estava proibido às pessoas. Toda a gente tinha medo de vir aqui. Era um risco muito grande. Os líbios têm pela frente a árdua tarefa de reconstruir um país onde, nos últimos meses, quase tudo foi destruído pela guerra. No entanto, o Conselho da Revolução, garanto que as escolas vão abrir em breve.